12 horas, 4 minutos, boa tarde pra você, Marcelo Asmar, deixa eu lhe fazer uma pergunta, quando chove, principalmente essa chuva com trovoadas, vento forte, deixa eu lhe fazer uma pergunta, como é que fica o seu cabelo? Mais arrepiado do que ele normalmente é, Amaral. Mas seu cabelo não é arrepiado? Ele é, por quê? É porque a gente chama de passada, a Sandra faz uns milagres lá dentro do camarim, mas não é só no cabelo que dá efeito não, dá efeito no cabelo, molha a roupa toda, acaba com tudo, Amaral. Me disseram aqui que tem uma foto pra mostrar do seu cabelo encaracolado, é verdade? Isso é verdade? Eu tomara que não seja verdade, Amar, tô torcendo pra não ser. Brincadeira, Marcelo Asmar, 12h05, olha, o cabelo dos prejuízos é o menor, é o menor diante de uma forte chuva e ontem Manaus passou por isso. Chuva intensa, maior que a esperada para o período e o resultado foram prejuízos por todas as zonas de Manaus e a gente acompanhou isso de perto. Com as imagens do Sidome Matos e do Davis Alberto, reportagem na tela, solta aí, Cristiano. Horas de chuva intensa e um cenário de prejuízos. No Valparaíso, zona leste da capital, o barranco cedeu sobre a casa. Por sorte, ninguém se feriu. Minha esposa saiu pra trabalhar com o meu filho. Eu tava fazendo almoço, quando me espantei, o barranco começou a desabar de pouco. Aí, quando eu fui olhar, caiu um barranco bem grande. Quando eu fui olhar, a cama tava arredada, as tábuas já tinham quebrado. Eu só fiz pegar meu filho e saí correndo. Quando eu olhei pra trás, a casa já tinha desabado tudo. No rastro da chuva, ruas alagadas, semáforos apagados e, segundo o Amazonas Energia, 26 bairros tiveram fornecimento de energia elétrica interrompido. Neste parque de diversões, na zona centro-sul, mais estragos. O muro de contenção veio abaixo e o desmoronamento da estrutura acabou atingindo um carro. Um outro problema diz respeito ao pátio do parque de diversões, que também ficou comprometido. E, segundo o corpo de bombeiros, até aquele brinquedo, que fica logo ali atrás, terá de ser desmontado. O gerador elétrico foi parar no estacionamento do centro comercial. O corpo de bombeiros isolou a área até que as medidas de segurança fossem tomadas pela administração do parque. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, as rajadas de vento registradas no aeroporto de Manaus chegaram aos 57 km por hora. Entre 9 e 10 da manhã, chovia em todas as zonas de Manaus. A quantidade de chuva acumulada foi um terço do esperado para o mês inteiro, 66,8 milímetros. O que a gente teve localizado aqui sobre a cidade de Manaus foi a passagem de aglomerados convectivos, que são nuvens de grande desenvolvimento vertical, que podem provocar, que foi o caso, bancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento. Esse evento só teve bastante ativo também, porque a gente tem dois eventos de grande escala, um evento meteorológico chamado, um, zona de convergência intratropical, que atua na próxima região do Equador, e o outro chama zona de convergência de umidade, que está conectada a um sistema frontal. A previsão é que volte a chover nos próximos dias, já que a influência dos dois fenômenos meteorológicos ainda permanece. Só nestes seis primeiros dias de maio, já foram 97,2 milímetros de chuva, metade do que é esperado para todo mês. Essa imagem chama a atenção, não é, Cristiano? Volta para mim ali, o cidadão sentado na cadeira, olhando a rua alagada e a água subindo, hein? O cidadão estava tranquilo demais até, Marcelo Asma, olha só. Amaral, eu só me lembro, sabe o que é dessas chuvas aí? É da dona Conceição, a digníssima genitora que botou no mundo, colocando terço dentro do copo de água, pedindo à Nossa Senhora que fizesse parar a chuva. Tamanho pânico. Aí uma vez ela ganhou um texto daqueles de pétala de rosas, sabe? Que em Portugal, que às vezes as pessoas trazem aí, desmontou o texto todo. Porque a gente vê a água subindo, tentando, a água prestes a entrar na nossa casa e a gente sem saber o que fazer. O que é que vai fazer? Vai sair de casa? Vai deixar a água entrando ali sem puxar o rodo, sem o balde, sem nada? Vai fazer o quê? É um pânico. Eu imagino o desespero da família, que vê a casa indo abaixo. E quantas vezes nós já não conversamos aqui, Amará Augusto, com o pessoal que está em casa, principalmente com a defesa civil, para evitar que o mal maior aconteça. Ou seja, o pior para aquela família ali, aconteceu. Perderam a casa, perderam tudo. O melhor dessa história toda é que ninguém se feriu e ninguém estava dentro da casa ou estava conseguindo sair em tempo para não acontecer nada de mais grave. Mas a gente vai esperar uma tragédia? É uma tragédia anunciada? É uma tragédia já prevista? Porque o que tem de área de risco aí, que se está desabando por causa dessas chuvas, por causa da quantidade de água que está caindo, não está no gibi. Estamos no início. Hoje é dia 7 de maio. Imagine quanta água ainda está para cair do céu até o final do mês. Então, isso precisa ser evitado. Esse cuidado com as famílias que estão em áreas perigosas precisa ser redobrado para que se evite notícias e lágrimas como essa que a gente está trazendo aí. E principalmente, que a gente tente, de alguma forma, evitar de ver a água entrando na nossa casa. Como é que vai fazer? Como é que vai se trazer uma solução para esse desespero todo, que é vendo esse volume todo de água estragando, às vezes, a construção de uma vida inteira? Móveis comprados com muito sacrifício, elétrons domésticos comprados com muito sacrifício. É isso que é o reflexo da chuva na nossa cidade, Amaral. 12h10, boa tarde para você que está ligado com a gente. Obrigado pela audiência de todos os dias. Gostaria de lembrar que este é o Agora, o programa da sua comunidade. Você liga, participa e faz a sua denúncia. Faz como moradores da Travessa Gama e Silva, lá no São Francisco, zona sul da capital, que mostram para a gente agora como é que se faz e denunciam um problema aqui na tela. Solta aí, diretor. Coloca aí. Esta rua dá acesso à via principal do bairro. Os moradores dizem que essa é a segunda vez que este buraco se abre no asfalto. Em cinco dias, ele já está deste tamanho. Isso não é a primeira vez que acontece, já está a segunda vez. O carro do carro passa, treme e a gente fica com medo de acontecer alguma coisa, né? Já fomos destino de ovo e nada resolvido sobre esse problema. Os motoristas que passam pelo local reclamam. É um risco, sim. Tanto o carro cair, a roda cair, quebra alguma coisa, né? E a criança também brincando aí. Quando chove, você não vê o buraco. Uma das opções para prevenir acidentes na área foi sinalizar com esta lixeira e objetos. A moça quase cai aí, porque ele colocou a lixeira aí e colocou um PVC. A moça veio pegar uma caixa. No que ela pegou a caixa, nós estávamos sentados ali e gritamos para ela. Olha o buraco, senão ela tinha caído. Mas ela ainda afundou o PVC que estava ali em cima. A preocupação de quem mora aqui é o risco de desabamento. A enxurrada, quando vem, é muito grande e está entrando, está infiltrando debaixo das casas, né? Quer dizer, você pode ver que a rua está afundando, né? E tem que ser feito um serviço aí o mais rápido possível, se for o caso, que está perigoso para a gente. Eles colocaram essa lixeira aí para quê? Para tapar o buraco. Tanto nós colocamos a lixeira agora, como nós colocamos aquele pau, né? Para insinuar que tem alguma coisa aí de risco. É melhor tirar a lixeira de lá, que virou uma armadilha, né? O pessoal vai ali jogar o lixo e cai no buraco. Aliás, Marcelo Asmar, esse aqui, o telespectador pode estar dizendo, rapaz, mas Amaral, esse buraco é meio pequeno. Meu amigo, engana. Esse aqui é o famoso buraco boca de tucunaré. É, fechadinho ali, parece que tem um tamanho, mas quando você vai ver por dentro, cabe muita coisa. É um buraco grande e não para na zona sul da capital, não. Tem mais uma situação como essa na zona centro-oeste, Marcelo Asmar. Pois é, Amaral, os nossos telespectadores mantêm contato com a gente sempre. Essa denúncia vem lá da zona centro-oeste do Dom Pedro, onde outro buraco também está tirando o sossego dos moradores. E dessa vez aí está atrapalhando, inclusive, o tráfego de veículos. Olha só a situação aí. Os carros não conseguem passar, os ônibus não conseguem passar e esse buraco parece que tem até uma tubulação embaixo que está trazendo preocupação, inclusive, com o fornecimento de água para o pessoal que mora ali pelas áreas do Dom Pedro, na zona oeste da capital. Eles pedem uma solução urgente. Já tem 15 dias, está fazendo aniversário. Vamos comprar o bolo, né? A gente vai fazer o mesário, como a gente diz aí com os meninos pequenos, vai fazer o aniversário de um mês desse buraco daqui a pouco. Vai fazer o quê, Marcinha? Vai fazer o aniversário de um mês desse buraco do Dom Pedro. Mês-versário. É mês-versário. É mês-versário. Preste atenção. Porque esse buraco está fazendo aniversário daqui a pouco. E aí não interessa o tamanho do buraco. O que interessa é que seja fechado. Porque daqui a pouco cai uma pessoa no buraco desse e aí o estrago é pior. A gente já manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura com relação à demanda da Rua Travessa Gama. O primeiro buraco que a gente mostrou para você aí. O responsável pelo Distrito de Obras da localidade já foi comunicado. E parece que na próxima semana o problema vai ser solucionado. E com relação aí à Rua Paulo Paiva do Dom Pedro, também foi identificada aí, não só de fechar o buraco, mas um serviço de drenagem para resolver o problema e regularizar aí a vida. A demanda já foi encaminhada para o setor competente e também na próxima semana vai ser asfaltado. O serviço de drenagem vai ser concluído. Amaral. Obrigado, Marcelo. Asmas são 12 horas e 14 minutos. A gente espera que rapidamente as providências sejam tomadas em relação a essas falhas de infraestrutura. Porque esses buraquinhos boca de Tucunaré vão crescendo por baixo da terra. Quando pensa que não, leva tudo para o fundo. O prejuízo é maior. E você sabe quem paga esse prejuízo é o cidadão que muitas vezes é surpreendido por esse tipo de buraco, como o proprietário desse carro aqui lá no Dom Pedro, que caiu no buracão e acabou se arrebentando. Essa é que é a realidade. Agora vai ter que desembolsar dinheiro para pagar o prejuízo do carro. O que é, diretor? Jorge Teixeira, 12 e 14? O que aconteceu lá no Jorge Teixeira? Me dá a imagem aqui na tela. Rapaz, uma tubulação de água acabou se rompendo na Avenida Itaúba, aquela principal ali do Jorge Teixeira. Olha a situação. Virou uma corredeira Itaúba. Muita água acabou de acontecer isso. E a comunidade está mandando as fotografias aqui para a gente. A Manaus Ambiental já foi informada da situação e tem que correr para lá. Tem que correr para lá para fazer o desligamento. Porque essa quantidade de água aqui, que vai descendo ladeira abaixo ali na Itaúba, causa prejuízo para quem está lá no fundo, viu? Vai levando tudo pela frente. Vai derrubando o muro. Se tinha buraco, o buraco aumenta. É um prejuízo generalizado e a Manaus Ambiental precisa agir rapidamente para conter esse vazamento e solucionar o problema para evitar que as pessoas fiquem muito tempo sem o abastecimento de água ali no Jorge Teixeira e no João Paulo. Zona Leste da capital, obrigado a você que enviou as fotografias para a gente. 12 e 15? Marcia Lasma está chegando. Dica, recadinho. É com ela, você já sabe. Olha só, Amaral, há um bom tempo que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Vejam o depoimento de quem já se beneficiou com calcitrã. Eu tinha muitas dores na região lombar, na coluna. Isso dificultava muito para eu andar. Aí eu fui num reumatologista e acusou osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Calcitrã foi maravilhoso. Eu fiquei livre para andar, para dançar, sem dores nenhuma. Calcitrã foi a melhor escolha que eu fiz. Viu só? Calcitrã repõe as necessidades diárias de calço e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitrã. Mas preste atenção, não tome qualquer calço. Ao chegar à farmácia, exija calcitrã. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Intervalo curtinho. Em dois minutos a gente está de volta com muito mais informação e comunidade para você. 12h17, não perca o seu horário. E aí Legenda por Sônia Ruberti